A banda Bideobaldi surgiu em 1998 na cidade de Porto Alegre, sob a influência de grupos como Blitz, Pixies, Wizard, entre outros. É conhecida pelos sucessos Bromélias e, por que não, Melissa, Mesmo que Mude e vários outros. Em visita alageado para a divulgação do novo trabalho chamado Eles São Assim e Assim Por Diante, Rodrigo Pila e Carlinhos Carneiro conversaram com nossa equipe. É, a Bideobaldi está lançando um novo trabalho chamado Eles São Assim e Assim Por Diante, que está se fundindo com a nossa turnê que, graças a Deus, está passando por muitos lugares no Brasil e está sendo muito bem aceita. Então, a gente vai fazer uma transição breve e que a gente não sinta muito, porque a gente não gosta de parar de fazer show e de tocar. Então, a gente vai aproveitar esse novo trabalho para, talvez, agregar algumas coisas no show, mas manter sempre esse nosso ímpeto e força que a gente tem no trabalho ao vivo. Então, essa fase é uma fase muito especial da banda, é um retorno com um trabalho sólido, com um trabalho, um disco, um álbum cheio de canções bonitas e novidades e novos apontamentos artísticos que, talvez, estejam nas entrelinhas das gravações. Então, é um trabalho muito especial de uma banda que a gente nota muito que o público tem um carinho muito forte por se identificar com a nossa postura, com as nossas letras, com a nossa irreverência e depressão em alguns momentos, que é como a gente se porta e como as pessoas se portam. Então, tem uma identidade muito forte que a gente tem visto nos nossos shows que a gente faz para fora, no norte, em Maceió, Belém do Pará. E aqui, então, é um momento especial da banda com esse novo trabalho que fazia algum tempinho que a gente já não presenteava os nossos Brothers Fãs. Carlinhos comentou o novo CD e a aproximação com os fãs, que na Bideobaldi são chamados de Brothers. O que a gente inclui bastante o pessoal dentro do processo, porque a gente, através das redes sociais, a gente mantém um contato muito próximo com o nosso público. E aí, tipo, no encarte mesmo do disco, assim, além da capa, dentro do encarte a gente colocou fotos do nosso público, a gente fez um ensaio aberto, especialmente para fotografar 3x4 do público. E a gente aceitou, o pessoal mandou pela internet também, fotos 3x4. Então, a gente, além de estar falando, a gente não está falando só sobre a gente ou sobre o ser humano em si, mas também está falando do nosso público nesse disco. Por isso que o disco se chama Eles São Assim e assim por diante. E o pessoal que está ansioso já para ver isso tudo no palco, previsões de shows aqui para a região? A gente espera voltar logo. A gente está quase um ano sem vir aqui para o Lajeado e para a região aqui. Mas a gente está começando a marcar agora toda a nossa nova agenda, com um novo show, com novidades que vão pintar no palco. E assim que tiver, o pessoal pode ficar ligado, vai estar lá no nosso facebook.com.br.abdeobaldi ou nos seguir através do Twitter, arroba.abdeobaldi. Ali sempre a gente coloca toda a nossa agenda e todas as nossas atualizações, além de fotos divertidas e nos artísticos interessantes. E a gente costuma fazer shows muito quentes aqui em Lajeado. Agora é aguardar a data do show. Enquanto isso, curtir os sons da Bideobaldi.